A gente teve o primeiro congresso mulheres diante do trono esse fim de semana na Igreja Batista da Lagoinha. Você vai ver um pouquinho do que aconteceu lá com você? A Igreja Batista da Lagoinha recebeu uma nova decoração. É o primeiro congresso de mulheres diante do trono. 18 mil mulheres lotaram a Igreja Batista da Lagoinha durante todo o congresso e tinha gente de vários locais do país. Valeu a pena sair do Rio de Janeiro para vir para o congresso? Como, valeu, foi muito importante, muito forte. Sempre bom, né? A gente vive aqui na Lagoinha, sempre bom estar aqui. E principalmente com a graça de mulheres, assim, quando eu soube que ia ter, eu já comecei logo reservando, fazendo uma reserva para poder estar aqui. Rosemar Mendoza, venho da cidade de Formiga, a 200 quilômetros de Belo Horizonte. Especialmente para participar do congresso. O evento mostrou à radialista a importância da mulher na sociedade. Porque nós estamos vendo que, cada vez mais, não é educação, economia que é a base do mundo, e sim o lar. O lar, em harmonia, é que vai segurar esse mundo, né? Esse mundo que está tão sendo destruído, sendo destruído pelos conceitos errados. E eu creio que essa palavra, essa posse que essas mulheres vão sair daqui, tomarem posse dessa palavra, que elas são responsáveis pelo lar, pela harmonia. O mundo, certamente, vai melhorar. É a primeira vez que essa turma de paulistas veio à Igreja Batista da Lagoinha. A pastora Schilling conta o que já aprendeu aqui. E sempre que a palavra de Deus entra no nosso coração, ela nos acrescenta mais vida, né? Está sendo maravilhoso para essas mulheres de poder aqui. A Regina é uma das pastoras da Lagoinha, e já profetiza sobre outros congressos para mulheres. Eu creio que é o primeiro de muitos que vão ser realizados aqui. Várias mulheres que são referências do mundo cristão estiveram no congresso, como Ludmilla Weber, Fernanda Brum e a pastora americana Tévi. A cantora e compositora Alda Célia fala da importância de um congresso específico para as mulheres. É um lugar uma honra estar aqui na Lagoinha, estar com vocês, diante dessas mulheres tão nobres. Diante da presença de Deus, também recebendo, aprendendo. E, ao mesmo tempo, sendo privilegiada em poder ministrar um pouco daquilo que a gente tem aprendido no decorrer dos anos, né? Não só ministerialmente, mas também na nossa família, na nossa casa. E eu quero realmente agradecer a Deus pela vida da Ana, pela disposição dela, e realmente atrair todas essas mulheres, essas famílias, porque a mulher é aquela que edifica a sua casa. E nós vamos construir debaixo da orientação e do governo de Deus, para que o Espírito Santo tenha ungido a ser uma dessas mulheres. E nós vamos perfumar essa nação com a existência da glória de Deus, eu tenho certeza disso. Ele é o povo de Deus, ele é a mulher de Deus, ele é a capacitação e a qualificação de Deus. Recebendo mais entendimento da palavra, recebendo confrontos, recebendo carinho de Deus, recebendo assim aquele aconchego também do coração de Deus para conosco. Um novo tempo no coração delas, no casamento, na cura dos filhos, né? Na criação. Eu sei que vai ser um novo tempo no lar de cada uma delas. E eu creio que o Senhor vai fazer coisa nova. E vai ser um final assim, metade do ano aí, e vai ser muito lindo. Então tem muito ainda para acontecer. E eu creio que vai ser maravilhoso. E através do congresso, Deus já está trazendo mudanças para a vida de várias mulheres. Estou muito feliz. A gente já tem tido muitas mulheres trazendo seus testemunhos. De que a palavra está vindo ao encontro do coração, da necessidade delas. A gente vê também no rostinho, na resposta, nos momentos de quebrantamento e de restauração. Então é isso que a gente quer. A gente não quer que seja só um entretenimento, mas que elas possam aplicar. Todas nós possamos aplicar na nossa vida e dá para ver o que já está acontecendo. E o homem não poderia deixar de participar do congresso. Pastor Márcio Paladão fala sobre o objetivo desse projeto. O primeiro é trazer a glória de Deus aqui à Terra através das mulheres. E o segundo propósito é exatamente para o resgate da mulher segundo os princípios da palavra de Deus. Ou seja, muitas vezes a compreensão que muitos possuem é ela ser apenas um objeto. Mas numa reunião como esta, é exatamente esse resgate para ver a mulher tal qual Deus a ver como fruto, exatamente da melhor expressão, do amor do Senhor. Então é um momento de muita alegria, muita comunhão. Mulher de todos os lados do Brasil e até de outros países, não é? Aos pés daquele que foi ou que as criou, o Senhor Jesus. Eu creio que um momento como este, tão lindo, né? Um número tão grande de mulheres, está subindo ao trono de Deus o louvor, a honra e a glória que Ele merece. Então é interessante que durante o ministério de Jesus, um grupo de mulheres seguia Jesus, mantinha Jesus, servia Jesus com seus pés e hoje continua da mesma maneira. Um grupo mais expressivo nas igrejas, sempre, a maioria das igrejas é composta por mulheres. Menos a igreja que vive dentro do quartel, que é de só de homens, muitas vezes. Mas fora dos quartéis, onde as igrejas normalmente existem, o número maior é de mulheres. Elas têm uma ternura tão grande. Ou seja, Jesus não apenas as resgatou, mas elas respondem com muita alegria e com uma fidelidade tão grande. A resposta do amor de Jesus para com elas. E é tão bom, sabia que você que está aqui é um homem. E é tão bom, sabia que você que está aqui é um homem.